Não acredito, gente! Eu ganhei uma TV de 40 polegadas, eu não acredito! Opa! Você ganhou uma TV! Ai, que legal! Muito legal! Tô muito feliz! Eu ganhei uma TV de 40 polegadas, tô muito contente, muito obrigado Antônio, tá? Você ganhou uma TV de 40 polegadas? Eu não acredito! Opa! Nossa, tô emocionada! Gente, vocês não vão acreditar! Eu ganhei uma TV de 40 polegadas! Ganhei! Ai, não acredito! Ganhou! Ai, não acredito! Eu ganhei uma TV! Que legal! Olha só, uma TV! Uma TV! Como? Você em primeiro lugar, Top FM!